O tradicional doce de leite harmonizado com café temperado com canela. Será que isso existe? Cara de futuro com gostinho de passado. O nosso café é ácido e a acidez abre caminho para que você perceba o que cai na sua língua. Então você vai perceber mais o açúcar, você vai perceber especiarias. Aí você sente o gostinho da canela, no café e aí vem o docinho. E outra, você não precisa colocar açúcar no seu café, por causa do doce de leite, né?